Essa sobremesa fácil encantou a minha família toda. Foram tantos elogios que, olha, eu já fiz nem sei quantas vezes aqui em casa. É uma moça cremosa de flocos, simples demais de fazer. Coloca aí na batedeira 100ml de leite de coco. Adiciona também o creme de leite, são 200g. O meu tá mais amarelinho, mais grossinho, porque eu gosto de usar ele aqui em lata. Mas pode usar o de caixinha que não tem problema nenhum, vai dar certo do mesmo jeito. Adiciona o leite condensado, uma caixinha e, ó, se você quiser, coloca todos esses ingredientes pra gelar antes de fazer a sua receita e deixa ele aí já com tudo geladinho, que vai facilitar e vai deixar o ponto ainda melhor e mais bonito. Botei 300g de leite em pó e uma colher rasa de emulsificante pra sorvete. Mas é bem rasinha mesmo, tá? Dei uma leve misturadinha pra não voar leite em pó pra todo lado a hora que a gente bater isso daqui, tá? E, ó, por favor, gente, não briga comigo. Quando vocês olharem esses 300g de leite em pó aqui, eu tenho certeza que vocês vão vir aqui embaixo reclamar. Mas, ó, fica tranquila que isso daqui vai render uma travessa grandona pra família inteira. Levei pra bater cerca de 5 minutos. A minha batedeira planetária, se a sua for aquela de garfo tradicional, vai dar certo do mesmo jeito. Só que ele pode demorar um pouquinho a mais pra dar esse ponto, tá? Deixa bater bastante pra retirar todo o saborzinho que possa ficar aí desse emulsificante, tá? Olha que ponto super bonito e já cremosão que fica. Coloquei 100g de chocolate granulado, mas pode ser chocolate picadinho. Ficou bom demais da conta. Mistura tudo muito bem. E agora eu vou passar pra uma outra travessa. Olha o tamanhão dessa travessa aqui, gente. Isso daqui fica simplesmente incrível e rende demais. Vou só dar uma acertadinha aqui e levar na geladeira. Outra dica maravilhosa. Já fiz aqui em casa também e foi só sucesso, gente. Pega essa mesma receitinha do jeitinho que tá aqui e ao invés de levar na geladeira, leva pro freezer. Fica um sorvete de floco, gente. Nem que bom ganha dessa receita aqui, de verdade. A galera aqui amou essa mesma receitinha como sorvete e amou como sobremesa cremosa, assim, olha, do jeitinho que dá. Ó, só de falar já tô com água na boca. Faz e depois me fala se é boa demais ou não é. E não se esquece, a gente sonha, mas é Deus que realiza.